Gravou! Três homens aqui. Vou ler a caminhada. Vitor me deu um saco de chica aí. Eu vou ganhar. Eu vou pegar o dedo. Eu vou pegar o dedo. Vai ficar legal. Vitor! Três, dois, dois. Vai ficar legal. Vai ser que eu te falei. Vem lado, vem lado. Caramba, vem lá. 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 O que é o patrício? O patrício! Vou lá, vou lá. 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 Vou lá, vou lá.